O programa Cozinha Solidária é uma das ações do governo federal para o combate à pobreza e à fome. Por meio dele, a população tem acesso a alimentos saudáveis e de graça. Os produtos vêm do programa de aquisição de alimentos, o que também garante emprego e renda para os agricultores familiares. Adriana mora com os dois filhos. Ela conta que pega todos os dias na Cozinha Solidária almoço para a família toda. Uma ajuda importante e uma economia. E não é só o bolso que agradece. Segundo a dona de casa, a comida é uma delícia. Não precisa gastar muito, né? E a comida dela é muito boa, temperada mesmo, é gostosa. E todo mundo vem para cá. Esta Cozinha Solidária fica no sol nascente. Comunidade carente a cerca de 25 quilômetros de Brasília. E serve em torno de 120 refeições por dia. Os insumos vêm do programa de aquisição de alimentos. E hoje foi dia de entrega. Foram 400 quilos de hortifruti orgânicos vindos de uma associação de agricultoras familiares do Distrito Federal, que reúne 40 mulheres. As entregas são semanais. É a garantia de alimento saudável e que gera emprego e renda para a agricultura familiar. É comida de altíssima qualidade. A Conab hoje paga um preço justo por esses produtos, um preço de varejo. E comida mais do que saudável para a comunidade que está em situação de insegurança alimentar e nutricional. É uma garantia de renda a comercialização desses agricultores familiares. O programa é uma das ações de combate à fome. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, é a responsável pela compra direta dos produtos da agricultura familiar e os entrega para as cozinhas solidárias. São 98 projetos em 80 municípios. Um investimento de 40 milhões de reais destinados para 4,2 toneladas de alimentos. Agora já estamos planejando o 2024, uma nova chamada pública para que novas entidades, associações, cooperativas, se inscrevam e ofereçam toda a comida que tem disponível para a gente fazer a compra. Como eu disse, nós compramos com preço justo. E essa alimentação saudável, de uma forma simultânea, chegando até quem mais precisa. E aí